E aí, como é que você tá? Seja bem-vindo a este vídeo, um vídeo sobre algumas reflexões do que funciona e do que não funciona na internet, a partir da minha experiência. E isso começa por causa de uma conversa que eu tava tendo no WhatsApp ontem, na verdade são duas conversas. A primeira conversa, eu vou até abrir aqui pra não falar besteira, são duas conversas com players que faturam muito. Muito, quando eu digo, é pelo menos os seus seis dígitos mensais, ou seja, o cara fatura mais de 100 mil no mês. Então esses caras aqui, eu acho que eles têm negócios girando em torno, entre 2 e 5 milhões, pra ser bem honesto no ano. E a primeira conversa, ela é uma conversa sobre funis não funcionarem na internet. A gente tá lendo um livro, a gente tava lendo um livro junto, eu tenho grupos de leitura de livros, assim, que a gente faz, estuda meio junto. A gente tava lendo um livro de um cara de marketing digital, eu não lembro o nome, um cara que ensinava alguma coisa de marketing digital. O nome desse cara, eu vou pegar o livro aqui pra te falar, é Alan Sutanik, Alan Sutanik, beleza? Depois tu pesquisa esse maluco aí. O livro dele chama Automatic Clients, eu não sei falar inglês, beleza? É Clientes Automáticos. E nesse livro ele tá te ensinando basicamente a construir um funil, e ele tá te prometendo que você vai ficar rico no automático com esse funil. Eu vou até botar o funil na tela aqui, porque eu tenho ele desenhado de uma reunião que eu fiz. É esse funil aqui, apareceu na tela aí. Basicamente ele tá te mostrando essa estrutura aqui no livro. Você criar um produto principal, esse produto tem um upsell, o upsell tem um segundo upsell. E depois, pra quem comprou esses três produtos, você oferece ou uma recorrência ou um produto high ticket. Eu não lembro exatamente o valor que ele bota no high ticket, mas eu já tô pra dizer aqui que na internet mil reais em alguns nichos já é high ticket pra caramba. Em outros, tu vai tá em produtos de 5 mil pra cima. Mas beleza, não é isso o importante aqui desse vídeo. Então nessa conversa, o que nós estávamos dizendo? Cara, esse cara fala várias coisas legais no livro, mas essa coisa de construir um funil no automático, ela é falsa, tá? Isso aqui é falso, beleza? Vai ter alguém que vai discordar de mim? Vai ter alguém que vai falar que ganha dinheiro com funil? Tudo bem, você é uma exceção, porque do que os meus olhos veem, e eu acredito muito nos meus olhos, tá? As pessoas, e a segunda conversa que eu vou te mostrar aqui nesse vídeo vai explicar bem isso, na prática. As pessoas adoram raciocínios mentais desconectados da realidade. Elas adoram suas próprias elucubrações e construir um raciocínio que parece perfeito. Só que elas não pegam esses raciocínios e contrastam com a vida real. É bizarro. As pessoas, a gente não aprendeu a fazer a coisa mais importante de todas pra ficar inteligente, que é pegar as coisas que nós estamos pensando e jogar na realidade e ver se elas realmente funcionam, se elas são reais, essas coisas. E, então, o que os meus olhos veem é, só ganha dinheiro com funil quem vende criar funil. Percebe? Então, é como se eu chegasse e falasse pra você, ó, eu vou te ensinar a criar funis. Aí tu compra o meu primeiro curso e eu faço um funil pra te vender os próximos cursos. E aí tu compra, porque tu tá com isso na cabeça e você tá pensando assim, caramba, esse cara tem um funil e o funil dele deve funcionar. Eu vou comprar tudo e vou aprender a fazer funil. E pra todo mundo que não vende criar funil, não funciona. É bizarro, velho. É, os meus olhos não viram funcionar. E olha que eu tô falando de negócios da casa dos milhões no ano. Tu vai ter os negócios da casa das centenas de milhões. Esses eu não tenho contato direto. Eu tenho contato direto com o negócio nas casas dos milhões ali. E esse cara não tem funil. E todos que tentaram construir um funil falharam miseravelmente. E descobriram uma coisa impressionante. Foi o que eu descobri no meu negócio. Que, ao invés de você ter um funil, quando você cria vários produtos, e eu vou de novo pôr na tela o funil, porque tá escrito isso aqui também, você vai encontrar dois tipos de clientes. Por isso que eu coloco aqui, cliente tipo A, cliente tipo B. Usei dois produtos meus de exemplo. O carrocéis que viralizam é um curso de R$27. Ele foi criado pra ser o começo de um funil. Ele tá saindo do ar. Vou parar de vender ele em breve. Hoje é dia 26 de setembro de 2024 que eu tô gravando esse vídeo. Este curso vai ser vendido até dia 30. Então, no link da bio do meu Instagram, tem um link que você consegue comprar esse curso. Não vou nem botar aqui na descrição desse vídeo. E aí eu tenho o meu projeto Valinor, que é o meu produto, o melhor produto que eu tenho pra quem quer aprender comigo. Ele é um produto de high ticket. Ele custa lá mais de R$2.000. Já são mais de 300 alunos ali dentro, ativos no projeto Valinor. E eu percebi que, na prática, o cara que compra o curso de carrocéis, ele não é uma alta porcentagem desses caras que compram Valinor. Ou seja, é uma parcela muito pequena de quem compra o curso de carrocéis que compra o Valinor. E aí nós fizemos um teste. Qual o teste que nós fizemos? E se a gente parasse de vender um pouco o carrocéis? A gente parou de vender um pouco pra descobrir o que acontece com o Valinor. Só pra você entender, enquanto isso aqui tá na tela, tá? Do carrocéis... Isso aqui é tudo pedaço de reunião. Uma reunião que eu fiz. Do carrocéis para o Valinor, existe um upsell. Então, isso aqui acontecia. Basicamente, o meu upsell consistia em passar por um outro produto no meio do caminho, que é o Ork. E aí o cara recebeu uma mensagem oferecendo o Valinor. E eu não ofereço direto. Tem todo um jeito de fazer isso aí, que se eu só oferecer, você não vai vender nada mesmo, tá? E a gente percebeu que a porcentagem de conversão do cliente do carrocéu pro Valinor é baixíssima. A gente decidiu desligar um pouco as campanhas de venda do carrocéu e ver o que acontecia com a venda do Valinor. E não aconteceu nada. A venda continua exatamente igual. Isso me mostrou, na prática, uma ideia que eu já tava enxergando em outros negócios, que é o seguinte. São dois clientes diferentes. O cara que tá comprando o meu curso de R$27,00, não é o cara que vai fazendo um monte de upsell até chegar ao meu curso de R$2.000,00. Mais de R$2.000,00, tá? Ah, R$2.500,00. Vamos dizer que seja aqui. O cara do meu curso de R$2.500,00, ele não tá comprando o curso de R$27,00. Porque ele não precisa daquele curso de R$27,00. Ele quer direto o que tá sendo oferecido. E não é um curso, né? Isso tem que ser muito claro. O Valinor não é um curso. Ele é um projeto de mentoria. Então, eu estou lá respondendo perguntas no WhatsApp com áudio. Eu estou lá no Zoom todo mês falando ao vivo com as pessoas que estão ali dentro. Então, não é um curso. Mas é um produto bem mais caro. E esse cara, ele já quer esse tipo de solução mais próxima, mais completa, em que tem a minha participação como mentor. Ele não vai comprar o produto de R$27,00. Então, eu percebi que são dois tipos de clientes. Isso surge dessa conversa. A gente tem um grupo que chama Billions Over Billions. Inclusive, com a foto daquele cara do Billions, tá ligado? Eu não sei como é o nome desse maluco aqui, do personagem. Eu esqueci, ó. Olha lá, ó. Esse é o nosso grupo. Billions Over Billions. Eu esqueci o nome dele. Eu vi três temporadas dessa série. É muito boa. E a gente estava falando exatamente isso, olha. Então, o que a gente estava comentando foi funil não funcionar. Eis a mensagem deste meu amigo que fatura alguns milhões também aí na internet. Ele diz o seguinte. Cadê a mensagem? Cadê a mensagem? Começou assim a conversa. Eu disse assim, olha. Eu botei a foto desse funil que eu te mostrei aqui. E eu falei assim. Na prática, a gente percebe que é desnecessário ter o produto barato antes do high ticket. E que ele converte muito pouco, praticamente nada, para o ticket alto. É o que esse meu amigo disse. Ele falou assim. Verdade. Só funciona se o último produto ainda for barato. Ou seja, o funil funciona se todos os seus produtos são baratos. Se não, nem vale a pena. Tipo, começa o funil com R$20,00 e termina em R$300. Aí, ok. Mas se começar em R$20,00 e terminar com R$20,000, não vai funcionar. Porque quem tem R$20,000 não perde tempo com nada de R$20,00. Eu concordo. E aí ele continua. Eu enxergo todas essas faixas de funil como negócios em si. Que é o que eu estou te dizendo aqui. A faixa de produtos baratos é um negócio. A faixa de produtos intermediários é outro negócio. A faixa de produtos caros é outro negócio. É como se eu estivesse conversando com três tipos diferentes de clientes. E ele continua. Eu particularmente nunca tive sucesso com funil. Quanto mais produtos eu tive, pior ficou. Mais dúvidas, mais gente confusa. Eu volto aqui para te dizer isso também. Por que eu estou tirando o curso de Carrossesk do ar? Por que eu estou tirando produtos baratos do ar e estou ficando só com o Projeto Valenor? Porque comunicar mais de uma coisa é muito complicado. Não é tão simples assim. Eu vou continuar tendo vários negócios e vendendo várias coisas. Mas a comunicação central do meu perfil, deste perfil aqui do YouTube e do Instagram, ela fica sempre em torno do Projeto Valenor. Por que? Ele é o grande produto. Ele é o melhor produto. E é o produto que é para ser o principal. Comunicar só ele facilita muito a vida de todo mundo. A minha como comunicador e a tua como consumidor. Você entende melhor a solução que eu estou tentando vender e eu entendo melhor o que eu tenho que criar para te mostrar que isso aqui tem valor. Facilita muito. Você tem que pensar nisso como produtor de conteúdo. Porque muitas das pessoas que me seguem, evidentemente, seguem para criar conteúdo melhor. Então, você quer facilitar a tua vida de produtor de conteúdo também. Tu não quer se complicar. Porque quanto mais você complica, mais difícil vai ser de fazer. Mais difícil de fazer, menos dinheiro você vai ganhar. E você começou a pensar um pouco nisso aqui, entendeu? Elas ficam achando muito legais, várias ideias mirabolantes, cheias de coisas. E tu não para para pensar aqui na prática. Tu precisa de uma parada simples, meu. Se subestima um pouco. Tipo, se considera um pouco burro, igual eu faço comigo mesmo, sabe? Cara, se tu me der um negócio muito complexo, eu não vou conseguir fazer acontecer. Então, eu deixo aí no simples e eu vejo que o simples funciona. Então, essa é a primeira conversa. Desta conversa, então aqui a conclusão dessa conversa é funil não funciona. O que você tem, na verdade, é um negócio com várias faixas de valor e, portanto, várias faixas de clientes. E está tudo certo. Tu pode ter um negócio assim, mas tu não aposte a tua vida no funil. Essa conversa, grava essa conversa sobre o funil não funcionar. Porque um pouco depois, eu tive uma outra conversa. E nessa conversa, o que esse cara estava me dizendo? Ele estava me dizendo o seguinte, ó. 17% dos clientes nunca fizeram login na plataforma. Vai gravando esses números. 58% tem menos de 3 logins. E 18% tem menos de 10 logins. Ou seja, de 4 a 9 logins. Isso quer dizer que quase 100%, se a gente somar 17, 58, 18, vai dar quase 100%. Quase 100% dos clientes dele sequer assistem 10% dos cursos, dos produtos dele. Vamos lá. Isso pode levar você para dois caminhos. Porque qual que era o problema que ele estava me apresentando? Ele estava dizendo o seguinte, cara. O problema é o seguinte. Se os caras não assistirem os meus produtos, eles não rodam no funil. Porque aí o meu vendedor chega para oferecer outro produto e ele tem uma objeção que eu não consigo bater. Que é, eu não assisti o produto anterior. E toda objeção tu consegue bater. Mas tu vai ver que é difícil essa parada. Então, ele estava lá. O problema dele é o seguinte. Tá. Eu não consigo fazer o meu funil funcionar porque as pessoas não assistem as aulas. Isso levou ele para um ponto que é, como eu faço as pessoas assistirem? Só que, este é um problema muito difícil de resolver. Esquece esse problema. Tentar fazer as pessoas assistirem é muito problemático. Cara, vamos lá. Vamos sair do mundo da viagem, tá? Vamos entrar no mundo da realidade, meu irmão. Na realidade, você só vai nas aulas que você é obrigado a ir ou que você está absurdamente interessado. Por que que tu nunca faltou no colégio? Ou, às vezes, tu faltou um monte. Por que que as pessoas geralmente não faltam no colégio? Porque elas têm que ir. É obrigatório. O pai obriga, a professora obriga, tem chamada. Por que as pessoas não faltam na faculdade? Eu matei muita aula da faculdade. Por que elas não matam? Porque elas têm que passar, pegar o diploma para trabalhar. Meu amigo, curso online, tu não tem praticamente nenhuma obrigação de fazer. É óbvio que as pessoas não vão fazer. Tu está viajando. Assim, ó. Preciso achar um jeito. Eu vou gamificar o meu curso. Eu não sei o quê. Isso é lindo. Lindo na teoria. Na prática, tu vai ter um trabalho desgraçado. Você vai gastar tempo, energia e dinheiro para caramba para conseguir fazer isso. Então, eu não mexo nesse vespeiro, sacou? Inclusive, os meus cursos têm uma taxa de conversão de completude bem alta. Mas por quê? Porque eu já falei em outros vídeos aqui que eu monto o curso feito para isso. O cara chega e ele sabe. É tipo 10 aulas em 10 dias, 7 aulas em 7 dias. Ele já chega ali com uma espécie de uma meta para cumprir. O que facilita muito completar. Isso é um parêntese dentro desse vídeo. Só que qual que era o problema deste cara que estava falando comigo? Ele estava arrumando para si um novo trabalho extra muito mais complexo, que é como convencer as pessoas a fazerem um login na plataforma e acompanharem as aulas para fazer um funil funcionar. Sendo que ele só precisava fazer uma mudança, que é desistir do funil e entrar com outro modelo de negócio. Na verdade, o modelo de negócio continua sendo o mesmo. Você vai entrar com outro processo de vendas. Vamos lá. Essa é a parte mais importante do vídeo, porque surge dessa conversa. O que eu falei para ele? Eu falei o seguinte. Nós vamos inventar um caso hipotético, porque eu não sei se eu posso explicar o negócio dele. Eu tenho minhas cláusulas lá nos contratos, porque tem coisa que eu não posso mostrar. Vamos dizer que esse cara é um professor de, sei lá, biologia. Vamos dizer que ele é um professor de biologia. E aí ele está tentando vender lá um curso de mitocôndria, um curso de biologia marítima, um curso de biologia das aves e por aí vai. Eu falei, cara, esquece o funil. Tu tem que criar uma formação completa em biologia. Fim. Por quê? Porque aí você passa a comunicar um produto, você passa a falar com um cliente, automaticamente, não precisa desenhar a persona para isso, você vai cair num cliente só. Você passa a não necessitar que as pessoas abram ou não abram, porque você não tem que obrigar elas a entrar numa esteira onde elas vão comprar mais e mais e mais. E você vai se concentrar nas tarefas que são realmente importantes do negócio, que envolvem todas uma única coisa, que é o quê? Adquirir lead e depois converter este lead. Este é o modelo de negócio da internet, diga-se de passagem. O modelo de negócio da internet é adquirir lead, converter lead. É só isso que a gente faz aqui. Por isso que conteúdo é tão importante. E aí quando eu mostrei isso para ele, ele falou, pois é, eu estava pensando nisso, mas estava em dúvida. Porque ele estava insistindo em fazer um funil funcionar, porque tem um monte de gente prometendo que funil funciona. De novo, para quem vende funil, eu vejo que funciona. Vão ter alguns casos em que funil funciona. Eu, pessoalmente, eu não achei. Sacou? O que eu achei pessoalmente? Pessoas que tentaram criar um funil e acabaram criando dois ou três públicos diferentes, em três faixas de valor diferentes. E é basicamente isso que acontece. Eu deixo lá um produto de 97, de 297 vendendo para um público. E eu vendo um produto de 2, 3, 10, 15 mil para um outro público. E são duas pessoas diferentes. De vez em quando, algumas do produto menor vão migrar para o produto maior, mas é sempre uma minoria. Então, o que eu percebi, eu, Elton, eu percebi que o que nós precisamos fazer, ao invés de tentar criar um funil, é criar um ecossistema. O que é um ecossistema? Vou tentar explicar isso. É como se eu tivesse vários pontos de contato com você. Então, imagina que você está me assistindo aqui, você vai receber um anúncio meu ali, você vai ler um e-mail meu ali, você vai ver um anúncio meu lá no Instagram, quando estiver no Instagram, você vai ver um post meu lá no Instagram. e esses diversos pontos de contato, eles normalmente vão apontar, é mais fácil que seja assim, para uma única coisa. Então, eu aponto para o projeto Valinor, onde eu te ajudo pessoalmente a construir teu negócio. E aí eu deixo. Fica fácil e simples. Se você quer conhecer o Valinor, você tem que clicar no link na descrição do vídeo, ou clicar no botão do anúncio, e você vai falar no WhatsApp com a Larissa, e ela vai te explicar o Valinor. Pronto, é simples para você entender isso, é simples para mim, é simples para mim, vírgula, explicar isso, é simples para eu explicar isso, eu não sei como é que eu falo isso aqui. E eu criei um ecossistema de conteúdo. Agora, quando você entra lá no Valinor, eu crio um ecossistema de produto. Em que sentido? Tu não está entrando num funil. O que eu estou te dando dentro de um ecossistema são possibilidades diversas de complementos àquilo que você adquiriu primeiro. Isso vai parecer um funil, mas presta atenção que eu vou te mostrar que não é. A ideia do funil, vou botar na tela de volta, a ideia do funil é essa. Funil é como se fosse uma linha, uma esteira, beleza? Porque a ideia do funil é uma linha reta, certo? Isso aqui é um funil, tá? Isso é um funil, tá bom? Nossa, não sei desenhar. Como desenhar um funil? Isso aqui é um funil, certo? A ideia do funil é que você caminhe numa mesma direção. Beleza, vamos apagar tudo isso aqui agora. Só que, qual que é a ideia do ecossistema? A ideia é a seguinte, eu te ofereci o Valinor, você vai aprender a construir um negócio na internet. No meio do caminho, você vai encontrar problemas específicos. Algumas pessoas vão ter um problema, por exemplo, de gestão de tráfego. Aí, o que que eu tenho? Uma agência de tráfego para prestar esse serviço. Algumas pessoas não vão ter esse problema. Algumas vão ter um problema de design. Aí, o que que eu tenho? Uma agência de designers prontos para te ajudar. Outras pessoas vão ter um problema para mexer nas ferramentas, porque mexer nas ferramentas é uma tecnologia. Tem gente que, eu tenho clientes de 60, 70 anos que tem dificuldade de mexer na tecnologia. Eu com 30 já tenho, entendeu? Então, eu acredito mesmo, quanto mais a gente vai ficando mais velho, mais difícil vai sendo para a gente mexer. Isso é uma minoria. Por quê? Porque eu estou interessado em outras coisas conforme eu fico mais velho. Você acha que eu estou interessado em fazer coisas que um moleque de 15 anos consegue fazer muito melhor do que eu? Não estou. Então, eu tenho esse serviço de infraestrutura e mexer em ferramentas. Então, perceba, qual a ideia do ecossistema? A ideia do ecossistema não é fazer você andar numa linha reta, mas ter soluções prontas para diferentes problemas e complementar para os que necessitam do complemento, sem tentar fazer nada. Eu não estou tentando. Oh, compra aqui agora que você comprou o Vale, eu tenho que comprar o meu serviço de tráfego. Não. É, está ali e você tem a possibilidade de adquirir aquilo. Quem tem um ecossistema e não um funil? A Apple. Esse é um exemplo de ecossistema. O que a Apple tem? Ela tem lá o seu iPhone. Uma vez que eu comprei o iPhone, eu posso pensar, agora eu quero ouvir música, vou precisar de um fone. Eu posso comprar um fone qualquer, ou eu posso comprar o fone da Apple. Aí a Apple tem o seu computador. Aqui, eu estou com o iMac aqui. Então, uma vez que eu tenho o iPhone e eu vejo que ele se comunica melhor com o iMac, passa a fazer sentido ter um iMac. Mas eu compro se eu quiser. Ela não está vindo me oferecer um iMac no e-mail como upsell do iPhone. Não. É um ecossistema em que necessidades bem diferentes são atendidas, mas apesar de diferentes, se complementam. E isso é o que eu vejo a possibilidade de avanço dentro do negócio digital. E ao invés de um funil. Então, o que eu quis te trazer nesse vídeo? Uma reflexão que talvez você vai ter que assistir mais de uma vez aqui. E talvez até você discorde. Se discorda ou concorda, bota no comentário aqui. Eu gosto de ler os comentários. Inclusive dos caras chatos. Tem uns caras chatos aqui, eu sei. Você pode ser um desses que adora vir com um comentáriozinho ou meio agressivo ali. Está tudo bem. O que eu quero te mostrar? Você não precisa tentar fazer um jogo de esteira, de funil, nada do tipo na internet. O que você tem que fazer é encontrar uma boa solução e oferecer essa solução em muitos pontos diferentes de venda. Cada conteúdo é como se fosse um vendedor. Em cada vendedor, eu vou colocando uma sementinha dessa minha solução. O que facilita demais a comunicação, a compra. E aí, a partir daí, se você quiser, porque dá para passar muito tempo com um produto só. Se bem que é mais fácil ainda para quem já é cliente. Então, ter mais de um produto é vantajoso em um momento. Mas não no começo do negócio. Se você quiser, você oferecer coisas complementares e que não sejam mais curso, mais aula, mas sejam outro tipo de consumo, produto, serviço, para a pessoa que está ali navegando dentro do teu ecossistema. Está certo? Eu espero que este vídeo tenha sido útil. Se você gostou, deixa nos comentários quanto você pensou. e se você quer aprender a construir um negócio digital de uma pessoa só, com bons processos, com podendo ficar com a tua família em casa, que é uma coisa simples de fazer, que você faz sozinho, você precisa conhecer o Projeto Valenar, onde eu te ajudo pessoalmente em áudio no grupo, com zoom ao vivo. Zoom é sempre ao vivo, eu acho, né? Mas no vídeo ali, te respondendo, te ajudando, analisando página de vendas, vídeo de vendas, conteúdo, etc. Clica no link na descrição, entra na página, preenche os teus dados, fala com a Larissa, ela vai te explicar o Valenar com detalhes, não vai tentar te forçar a venda nenhuma, inclusive eu detesto forçar a venda, e pode ser para você. Tá bom? A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço. Até mais.